O capítulo de hoje descreve a condição do povo de Deus e a importância de viver de acordo com os preceitos divinos. Juízes 10 descreve os altos e baixos do povo de Deus e a resposta celestial à indecisão mostrada pelo povo diante da obediência à aliança. O primeiro elemento-chave na história narrada neste capítulo 10 de Juízes começa com a menção de dois juízes de Israel. Um é Tola, que aparece após a morte de Abimeleque, e outro é Jair. Após a morte de Jair, o texto diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o mal. Isso nos mostra a importância de uma liderança bem focada. Os juízes de Israel não eram apenas bravos guerreiros, eram pessoas que conduziam o povo de Deus. Por isso, na ausência de um bom juiz, o povo se afastou de Deus. Repito, isso nos mostra a importância de uma boa liderança, uma liderança focada. O segundo elemento importante é que a falta de liderança focada nos caminhos de Deus leva as pessoas por caminhos errados. A Bíblia descreve que eles começaram a servir a falsos deuses. Verso 6. O mal não aparece, não aparece, não surge do nada. O texto não é explícito, mas sem dúvida, alguém incitou e iniciou as práticas pagãs e o povo foi conduzido nessa direção. A Bíblia não registra quem ou o que moveu a cidade naquela direção. O relato nos dá um recado importante, no entanto. No final da história, os bandidos são esquecidos, enquanto aqueles que fizeram a coisa certa sempre serão lembrados. Por fim, e diante de tudo o que aconteceu, o povo volta a ser oprimido e os filhos de Israel clamaram a Javé. Mas a resposta de Deus foi, não te livrarei mais. Verso 13. Esta resposta não parece descrever o Deus que perdoa e tem misericórdia. No entanto, deve-se notar algo que explica o motivo da recusa divina. Nas palavras de Deus está a resposta, você me deixou. Verso 13. Mesmo o Senhor é capaz de dizer, vai e clame aos deuses que você escolheu. Verso 14. O problema não é que Deus não quer libertá-los. O problema é que eles se afastaram de Deus. Eles se colocaram em uma posição em que o Senhor não podia libertá-los, pois estão servindo a deuses falsos. Todavia, as pessoas entendem a mensagem e declaram, nós pecamos. E tiraram no bem deles os deuses estranhos. Verso 15 e 16. Desta forma, o povo abre a porta para a intervenção de Deus em seu favor. Então, ele, Deus, não podia mais suportar a angústia de Israel. O Senhor quer se manifestar em sua vida. Mas você deve saber que isso não é automático. Se você deseja receber a bênção de Deus, você deve abrir a porta para que ele se manifeste ao seu favor. Lembre-se, quando o coração humano remover as barreiras, os ídolos que impedem Deus de governar, então a manifestação de Deus será evidente e tremendamente poderosa. Amém. 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 Amém.